Boa tarde galera! Boa tarde! Boa tarde para todos! Seja bem-vindo ao meu canal, canal da Lirugel. Onde estou galera? Trabalhando em Madureira, trabalhando. Hoje não estou correndo, agora não estou correndo, estou trabalhando. Olha galera, estou aproveitando e fazendo meu blog. Oi meu amor, bom dia! Boa tarde! Quer sair no meu canal, no Youtube? Oi galera! Olha o meu canal aqui! Meu canal da Lirugel, toda no Oeste. Tira o nome aqui! Oi galera! Oi galera! Olha! Trabalhando e dançando. Oi galera! Oi galera! Oi galera! Oi, vai! Estou aqui no meu canal! Oi! 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 E aí galera, elas que me chamaram, hein? Dá um salzinho aí, ó. Dá um salzinho aí também. É, ela me foi bebeu! Ela me foi bebeu! Ela me escondeu ela lá, vou achar ela lá. Eu acho ela. Aí galera, arruma aí. Vou tirar foto aí. Vou tirar foto aqui, ó. Uma estrela aqui na estrela de azul. Valeu? Isso aí é uma estrela nossa. Isso aqui é lá na Guilherme da Ferreira. A gente quer. Guilherme da Ferreira, ó. Dá um tchauzinho pra minha galera. Aí galera, ó, ó, ó. Brasil! Tchau! Vai galera. Viu galera? Muito bom. Deixa eu tocar a música aqui, ó. Vai lá. Baixe! 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 Ba... Baixe! Olha! Vou lá vender minha roupa, olha a hora, olha a hora, 20 para as 4. E aí galera, madureira, e aí galera, eu acho que eu entrei na rua errada. Olha, vamos trabalhando e vamos danzando, né galera? E você, mamãe, e você, mamãe, mamãe. E aí, mamãe, e aí galera, eu acho que eu entrei na rua errada. E aí, mamãe, e aí galera, vai, concentrar, tem música aí, pode entrar não? Pode ir lá? Olha, pode, pode né? Vai, 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 vai. Tá com vergonha? Ih, eu já tô tão vermelha. Olha, pode entrar aqui não, eu vou sair rápido. Vou lá, vamos no saco, vamos no saco, galera. Vai galera, ei! Vai, 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 vai. Tchau galera! Vou lá, meu amor, tchau! Tchau! Vai galera, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto, vou trabalhar.